olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim toda varanda que se preze além de ter outras plantas folhagens suculentas tem que ter colorido eu gosto de coisas coloridas também então eu tenho um cantinho aqui um vão da varanda que eu deixei para colocar as minhas plantas mais coloridas eu tenho essa hipomeia roxinha pendente toda charmosa tenho esse brinquinho de princesa todo charmoso dando seu charme rosa aqui para o cantinho é esse brinquinho de princesa ele estava no vasinho pequeno eu troquei aí começou a flor e que é uma beleza eu tenho essa rosinha pendente que ela não é uma rosinha cheia ela é uma rosinha rala de pétalas mas ela é super charmosa porque ela tem um o meu olhinho de outra cor é muito charmosa quando esse vaso está cheio é que nós estamos no inverno mas quando esse vaso está cheio de botãozinho de florezinha fica a coisa mais linda aqui eu tenho um peixinho o peixinho além de das florezinha serem bonitinhas as folhas também são bonitas columeia tem uma petúnia branca toda charmosa e tem uma petúnia híbrida parece uma obra de arte parece que pintaram ela com tinta é muito linda e tenho a alisson que é a florzinha de mel que fica nesse cantinho aqui também então é assim que ficou a ala das minhas outras plantinhas de varanda que gostam de sol para poder florir mas o que eu mais gosto aqui é essa rosinha pendente então muito obrigada fiquem com deus então muito obrigada fiquem com deus então muito obrigada fiquem com deus agora fiquem com deus então vamos lá e aí então vamos lá e aí